Deixa eu ver se é o teu caso. Você se inscreveu aí na prova da Enseja e de repente agora tá vendo que a prova tá chegando, foi ardeando os estudos e agora tá batendo aquele desespero. E aí, faltam aí poucos dias pra prova, você não faz a mínima ideia por onde começar e começa a ficar perdido e vê um monte de material e tem um monte de aula aqui, tem um monte de apostila ali e agora você tá vendo que não dá tempo, calma, vou te ajudar porque a gente não deixa ninguém pra trás, inclusive quem tá chegando agora. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquista Oções, sou o professor Heitor Grilo e vamos lá resolver a tua vida, tá? Heitor, afinal de contas, por onde que eu começo a estudar, não faço a mínima ideia, tô perdido. Bom, primeira coisa, você tem que entender um pouquinho da sua prova, tá? Você tem que saber aquilo que você vai enfrentar no dia, porque saber como fazer a prova vai te orientar bastante, inclusive pra você não errar e não fazer nenhuma besteira ali naquele momento. Então a minha primeira sugestão aqui de cara, tá? Você pode fazer aqui, você escolhe os dois métodos que você preferir. O primeiro, você vai agora no site do INEP, tá? I-N-E-P, e você vai baixar o edital da sua prova, nem que seja 2023, tá? Bom, por quê? Porque através do edital vai ter ali todas as orientações e tudo mais pra sua prova. Bom, o edital do INSEJA tem mais ou menos umas 40 páginas e tem algumas coisas muito técnicas. Então caso você não queira perder tempo com isso, use o segundo método. Você vai aqui em cima, no próprio canal do Conquista Sonhos, clica em Playlists e depois você vai na playlist chamada Dicas em Seja. Esse é o nome da playlist, tá? Dicas em Seja. Lá, pessoal, eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de vídeos explicando tudo sobre a sua prova. Então saiba sobre ela, aprenda, veja os vídeos. Lá eu explico tudo com várias dicas. São vídeos bem rápidos, bem curtos, tá bom? E tem uma segunda playlist chamada Enseja Responde. O que significa isso? Apenas dúvidas de alunos que me mandaram a respeito especificamente da prova da Enseja. Então, playlists Dicas em Seja e playlist Enseja Responde. Então você tem essas duas pra te orientar, pra você entender o universo. Heitor, já vi, já verifiquei, gostei, já sei como é que funciona a minha prova. Beleza. Depois, o próximo procedimento é ir estudar. O que você tem que ter aí na sua casa? Um caderninho e uma caneta. Ok? Arranja isso. Heitor, já tenho aqui meu caderno, um caderno, já tenho uma caneta. Beleza. Não precisa de mais nada. Esquece essa coisa de procurar livro. Seja presencial, livro físico, seja ir na internet, tá bom? Esquece essa coisa de querer pagar curso por aí, tá? Esquece, não precisa. Esquece essa coisa de... Ah, eu vi umas apostilas no site do Inep. Material velho, material desatualizado, não cai nada daquilo. Esquece também, tá bom? Esquece isso tudo. O fator tempo agora é essencial para a sua aprovação. O que eu quero que você faça? Você vai aqui no canal no Conquise Seus Sonhos e clica em Playlists. Se você já estudou sobre a sua prova, você sabe, né? Que vai cair ali quatro eixos. Que são os eixos de linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza. E aí você vai começar a estudar, tá? Cada um desses eixos. Heitor, e no canal, nessas playlists todas? A gente tem uma playlist para cada um desses eixos, tá? Inclusive mais do que uma. Por quê? Porque é método diferente, mas você pode escolher aquela que você gostar mais. PowerPoint, lousa, sem problema nenhum. Escolhe e foca. Tá. E aí, Heitor? Eu posso estudar por outros locais? Bom, pessoal. Conquise Seus Sonhos é o único canal que vai te oferecer conteúdo completo. Tudo que está na sua prova vai estar aqui. E também de graça, da primeira e última aula. Então você não precisa gastar nada. Comece agora a estudar se você quiser, tá bom? Você não precisa fazer um cadastro comigo. Nada disso. É só sentar, clica na playlist e bora estudar, tá bom? E não se preocupe. Só com isso você passa. Bom, e aí você tem que saber como que você vai estudar. Por isso que eu sempre recomendo, né? Se você for aqui na descrição, aqui em cima, e digitar, né? Plano de Estudo e o meu nome, que é Heitor Grilo. Você já vai saber como que você tem que estudar. Porque eu fiz um vídeo explicando como fazer um plano de estudo para o INSEJA 2023. Então, através desse vídeo, eu te passo todas as orientações, como você estuda todos os dias, tá bom? Como é que você divide o seu tempo. Tem todas essas orientações ali. Combinado, pessoal? Então, agora, você já sabe noquilo que você tem que focar. Você já sabe o que você tem que estudar. Você já tem ali salvo todas as playlists com o seu material. Você já anotou tudo no seu caderno. Beleza. E você vai começar agora a estudar. E você vai fazer isso, pessoal, até quando chegar ali, mais duas, três semanas para a sua prova. Tá? E a gente vai, de acordo... É, e cada um tem um ritmo, né? Tem pessoas que tem uma hora só por dia para estudar. Mas tem pessoas que tem dez horas. Então, tem gente que consegue ver todas as playlists três, quatro, cinco vezes. Tem gente que só vê uma. Claro, né? Você tem que ver aí o fator tempo mediante quando que você está vendo esse vídeo. Depois, quando ficar pertinho da sua prova, eu quero que você foque nos seus estudos em fazer questões. Então, fazer as questões das provas anteriores. Esquece, pelo amor de Deus. Esqueça os simulados que você tem de aplicativo. Sabe aqueles aplicativos de celular? Tem um monte de gente que baixa esse simulado chamado Enseja, que não tem nada a ver com Enseja. E tem um monte de questão errada. Esquece esse tipo de coisa. E você vai focar lá onde? Nas provas anteriores. E aí, você vai fazer todas a partir de 2017. Tá? 7, 8, 19, 20, 22. E aí, como que você vai trabalhar essas questões? Bom, duas, uma. Você escolhe qual que você prefere. Você pode entrar de novo no site do Inep e fazer o download dessas provas todas. Somente a partir de 2017. Ou então, se você tiver alguma dificuldade, vai aqui em cima, clica em Playlists. E depois, você tem as playlists chamadas Provas e Ensino Médio, Provas e Ensino Fundamental. Onde eu, sozinho, fiz a correção de mais de mil exercícios. Ou seja, 100% das provas anteriores foram corrigidas por mim. E estão todas aqui no canal de graça pra você. Então, você pode ver como é que eu fiz essas questões. Pode fazer ali junto comigo. E entender justamente pra você não perder tempo. Então, dá uma olhada nessas questões. Como é que eu faço as correções. Ou você faz o download e faz aí as questões. Ou você faz aí as provas junto comigo. Tá bom? Então, e como que eu devo estudar essas provas? Simples. Você, de repente, vai fazendo as questões. Aquela questão que você errar, você tem que saber qual é o tema que você tá errando. Vamos supor que você errou uma questão de porcentagem. Aí, o que você faz? Volta na playlist das aulas, nesse exemplo que eu dei, né, de matemática. Acha o assunto, opa, porcentagem. E assiste aquela aula. Depois, volta pra questão aquela que você errou e tenta fazer novamente. Tá bom? E fazendo esse ciclo. Sempre baseado em questões. Tá bom? Por último, quando você já tiver craque, já separa as coisas que você vai precisar pro dia da sua prova. Obrigatório? O obrigatório, você já sabe. Caneta preta transparente. Pega pelo menos aí duas ou três. E documento oficial com foto. Preferencialmente o seu RG. Ok? E caso você queira, você ainda pode levar no dia da sua prova uma garrafinha d'água, pode levar uma comida mais leve. Tá bom? Um casaco, de repente. E não se preocupe. Faltando três dias pra sua prova, na área do participante, você vai ter aí o seu local de prova. Depois é só anotar no papel. Chega lá no dia, antes da abertura dos portões, que você vai poder realizar a tua prova e tudo vai dar certo. Mas, ó, nada de adiar. Você tem que começar a estudar o quanto antes. Combinado? Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, hein? Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho pra receber os próximos vídeos. Caso queira, torne esse mesmo canal ou nos vídeos com o Pix ou através do botão Valeu. Na descrição desse vídeo tem muito material bacana que pode te ajudar a potencializar ainda mais os teus conhecimentos rumo à tua tão sonhada certificação. Se você tiver qualquer dúvida, fale diretamente comigo. O meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo. Obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo. Boa sorte na sua prova, nem seja, hein? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.